Música Olá, muito boa noite. O programa Plano de Jogo está no ar e acompanha agora os principais destaques esportivos desta quarta-feira. Inter vence com goleada e Juventude e Chavante empatam na Série B. Grêmio vai a Goiás enfrentar o Atlético Goianiense. Brasil perde para a China na fase final do Grand Prix de vôlei feminino. E na entrevista, vamos falar sobre o alterofilismo. Uma estreia de luxo no Beira-Rio, ou melhor, duas estreias. Na primeira partida de Camilo e Damião fardando a camisa vermelha, o Inter fez um de seus melhores jogos em casa este ano. A equipe venceu com autoridade o Goiás e já está em segundo lugar na Série B. Desde o começo do jogo, o Colorado deixou claro a busca pelo gol. Edenilson dá um toquinho a mais e perde o tempo da bola. Cláudio Vink recebe de Potker e isola na hora da conclusão. Agora é Potker que recebe e chuta cruzado, levando perigo. Edenilson cruza e o estreante Damião, de cabeça com o estilo, acerta a trave, mas não valia mais. O Inter segue martelando em busca do gol. Agora é a vez de Sacha chutar mascado para a sorte do goleiro Marcelo Rangel. Mas no primeiro minuto do segundo tempo, não teve jeito. Potker, aparando o rebote do goleiro, faz o torcedor soltar o grito de gol. Inter, 1 a 0. E aos 13 minutos, foi a vez de Leandro Damião, cobrando o pênalti, comemorar seu nonagésimo gol com a camisa colorada. Festa no Beira-Rio. O Inter queria mais. A zaga dá bobeira e o goleiro faz milagre no chute a queima-roupa de Potker. Damião recebe na frente, corta o zagueiro e chuta para mais uma grande defesa de Marcelo Rangel. O goleiro do Goiás ainda defendeu um pênalti cobrado por Potker. Mas aos 39, Potker recebe dentro da área e com calma toca para Carlos, livre, fechar a goleada. Inter 3, Goiás de Argel 0. Já o Juventude foi até Florianópolis, precisando quebrar um tabu de cinco jogos sem vencer. Contra o Figueirense, a derrota quase se concretizou. Mas a equipe fez um gol lá no finalzinho e o empate acabou não sendo um mau resultado. O Figueira começou pressionando. No escanteio, o goleiro Oliveira faz boa defesa. Robinho, em jogada individual, passa por todo mundo, mas erra na hora do chute. O Ju também tem suas oportunidades. Nesta, Ramon chuta e Saulo se estica para defender. Aos 45, final da primeira etapa, cruzamento para a área. E Zé Eduardo, o Zé Love, de cabeça faz para os donos da casa. Figueirense, 1 a 0. Nem bem começa o segundo tempo. Na cobrança de escanteio, Lucas, no primeiro pau, cabeceia para empatar. Figueira no ataque, Oliveira sai da área. E por pouco, o Patrick, por cobertura, não põe os catarinenses na frente outra vez. O Figueira continuava pressionando e exigindo muito trabalho do goleiro Oliveira. Até que depois do escanteio, Enano rebote e faz Figueira 2 a 1. Aos 37 do segundo tempo, também a partir de um escanteio, o Juventude empata com seu artilheiro, Thiago Marques. 2 a 2 e foi esse o placar final. Jogando em casa, o Chavante fez o possível para conseguir a vitória. Lutou e criou oportunidades diante da sua torcida contra o Boa Esporte. Mas o resultado não veio e agora a equipe se aproxima perigosamente da zona do descenso. Jogando no Bento Freitas, o Brasil bem que tentou. Foi superior a maior parte do tempo. Criou diversas chances. Teve este gol bem anulado pela posição irregular do zagueiro Leandro Camilo. Neste lance, o zagueiro do Boa Esporte tira em cima da linha. No segundo tempo, o time continuou no ataque, mas faltou capricho na hora da conclusão. Com o 0 a 0, o Brasil é o primeiro time a escapar da degola. Um ponto à frente da Luverdense. Situação muito perigosa. Agora, Série A. Logo mais, o Grêmio enfrenta o Lanterna da competição em Goiânia, no estádio Olímpico Pedro Ludovico. Apesar das equipes estarem em extremos na tabela, o tricolor vai com parte do time descaracterizado. E por isso, o discurso é de cautela. O Grêmio entra em campo pela 18ª rodada do Brasileirão contra o Atlético Goianense. O time goiano subiu este ano para a primeira divisão, mas não tem jogado um bom futebol. Em 17 jogos, apenas 12 pontos conquistados. Ainda assim, o discurso no vestiário é de cuidados, principalmente por causa dos desfalques. O técnico Renato não contará com Edilson e Pedro Jeromel, ambos suspensos. Leonardo e Bressan, que jogaram contra o Atlético Paranaense na última quinta-feira, serão substitutos. Luan e Barrios também estarão fora. No lugar do argentino, entra Everton. No de Luan, a dúvida está entre Maicon e Fernandinho. O último confronto entre as duas equipes no Brasileirão foi há quase cinco anos, em setembro de 2012. Na ocasião, o Grêmio treinado por Wanderlei Luxemburgo venceu por 2 a 1. Os dois gols do Tricolor foram marcados por Elano. A partida desta noite começa às 15h para as 10h. Pela 13ª rodada da Liga Gaúcha, a CBF recebeu a CIF de Ibirubá. E o jogo foi muito disputado, com três gols para cada time. Denner rouba para a CBF e, no contra-ataque, toca para Mitwe cortar o zagueiro e fazer de esquerda 1 a 0. Na segunda etapa, Alan toca e Papão, de cabeça, empata para a CIF. Agora é João, cobrando falta, que bota o time Laranja da Serra mais uma vez na frente. Aos 11 minutos, de novo ele, Papão, brigando com a zaga, acerta um belo chute e empata para o time de Ibirubá. Um minuto depois, Mitwe, esperto, antecipa a jogada ensaiada da CIF e põe a CBF novamente em vantagem no marcador 3 a 2. Perto do final da partida, o goleiro Linha toca para a Erikson, que no fundo de quadra chuta para empatar. E terminou assim a CBF 3, a CIF de Ibirubá também 3. E com esse empate, a CIF perdeu o posto de vice-líder da Liga. Veja aí como ficaram os resultados da 13ª rodada e a classificação. A rodada começou há uma semana, quando a AES, em Sobradinho, não conseguiu superar o Bento Futsal. Empate em 1 a 1. No sábado, em Tapera, o América manteve sua boa fase e venceu a SASE de seu BAC por 4 a 1. Também nesse dia, o Guarani de Espumoso foi até Boa Vista do Buricá e saiu com 3 pontos na bagagem. Placar de 3 a 2. Na segunda-feira, o líder do torneio, o Atlântico, visitou o Alafi em Lagiado e conseguiu segurar o time da casa. 1 a 1. E fechando a rodada, dois jogos na terça. Em Venâncio Aires, a Asoeva se recuperou da derrota para a Alafi e venceu a Atecel de Caxias do Sul, 2 a 0. E em Carlos Barbosa, um grande jogo. A CBF recebeu a então vice-lídera Azif de Ibirubá. Empate de muitos gols, 3 a 3. Na classificação, o Atlântico segue líder isolado com 30 pontos. Mas já vê a Asoeva se aproximar. O time do Vale do Rio Pardo chegou na vice-liderança com 28 pontos. A Azif vem logo atrás com 27. O América de Tapera está em quarto com 24. O Guarani de Espumoso vem na sequência com 21. Do sexto ao oitavo, três times com 20 pontos. A Alafi, a CBF e a AES. E em último, segue a Atecel com 3 pontos em 39 disputados. Vamos para o vôlei agora. A seleção feminina jogou a sua primeira partida da fase final do Grand Prix Mundial em Nanquim, na China. As adversárias foram as anfitriãs. E o resultado não foi nada bom. As garotas do vôlei erraram muito no jogo e permitiram as chinesas vencerem por 3 setes a zero. Parciais de 25 a 22 e 25 a 19 nos dois primeiros setes. No terceiro, as brasileiras resistiram até a China fechar 29 a 27. Com o resultado, o Brasil depende de uma boa vitória contra as holandesas e também que estas percam para a China na sexta-feira. As brasileiras enfrentam a Holanda na manhã desta quinta-feira, às 7h30, horário de Brasília. E o plano de jogo recebe nesta noite o alterofilista gaúcho, multicampeão Rodrigo Gonçalves. Ele está lançando um projeto intitulado Captação de Recursos Financeiros para o Esporte de Força, o Alterofilismo. A meta é a sua participação no Campeonato Mundial da Modalidade em Las Vegas, lá nos Estados Unidos, em novembro. Boa noite, Rodrigo. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Como é que está esse projeto? Estamos no caminho? Falta muito ainda? O projeto foi lançado, até agora a gente não teve nenhuma resposta ainda, mas a gente está com a determinação, né? Que vai dar tudo certo, mas até agora ainda não deu ainda. Conta para nós um pouquinho então da tua carreira, porque são vários títulos, né? Tu já está há alguns anos já no alterofilismo e classificado então para esse Mundial e na expectativa de conseguir então recursos para que possa realizar esse sonho, imagino eu, de disputar o Mundial. São três anos já no esporte, no alterofilismo, fui campeão municipal, fui campeão sul-brasileiro, fui bicampeão gaúcho, bicampeão brasileiro e este aqui agora fechou o meu bicampeão sul-americano e a seletiva, né? Onde me deu o passaporte e o ingresso na seleção brasileira para representar o Brasil no Mundial. Esse troféu então que a gente está mostrando aqui... Primeiro lugar na minha categoria. Que bacana. Tu acreditas que é o mais significativo da tua carreira até agora? Esse título? Isso, foi um dos mais importantes. É? É. E conta para nós, como é que é a tua rotina de treinos? Porque eu imagino que deve ser bem puxado, ainda mais tendo essa preparação aí para o Mundial, né? Bastante. São seis dias por semana, né? Então a gente trabalha com um macrociclo de treinamento ou microciclo, que é toda uma periodização de treino, que leva dos dias de hoje até o dia da competição. Todo um cronograma de treinamento. E tem descanso assim ou não? É hora de pegar pesado mesmo para chegar bem lá para o Mundial? Dentro desse cronograma tem alguns dias em que a gente recruta alguns músculos para poder ter uma ênfase maior no músculo específico, que é o peito, que é em relação à minha modalidade, ao supino. E tu és também educador físico, é isso? Sou educador físico também. Então trabalha no meio, trabalha também, além de atleta, também trabalha no meio. Trabalho no meio também. E como é que está o apoio do pessoal, dos teus amigos, enfim, da família, tão confiantes de que tu vai conseguir juntar os recursos necessários para poder ir para o Mundial? Essa é a melhor parte, né? Graças a Deus, todos, o respeito, o carinho deles todos é que me motivam, né? Acreditam bastante no meu trabalho, na minha capacidade de conseguir. Tá, e conta para nós então, por favor, para o nosso telespectador que está lá nos acompanhando, quem quiser ajudar o Rodrigo, como é que faz? Quem quiser ajudar, bom, pode me seguir pelas redes sociais, né? Aqui é o Rodrigo Gonçalves, que é o meu Facebook, meu Instagram também. Rodrigo Gonçalves, lá tem um pouquinho da minha história, tem um pouquinho da minha carreira, lá tem alguns vídeos meus também de treinamento. Também tem por meu telefone, né? Por e-mail também, quem quiser. Qual é o e-mail? Pode passar para nós? É Rodrigo A. Gonçalves, arroba e arro, ponto com, ponto BR. Tá, a gente está vendo na tela aí também o telefone, né? Para as pessoas que tiverem interesse. Pode ser pessoa particular, pode ser empresa, toda ajuda é bem-vinda, né, Rodrigo? Toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. Então tá, muito obrigada pela tua presença aqui no plano de jogo. Vou ficar torcendo para que tu consiga e depois vim aqui nos contar como é que foi o Mundial. Vai ser uma satisfação. Muito obrigada. E o plano de jogo fica por aqui hoje. Na sequência você assiste o Panorama. A gente volta amanhã neste mesmo horário, 7 horas da noite. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti